Oi, eu sou a Joana, esse é o Universe Fangirl e a gente vai falar sobre Shazam. Shazam estreou ontem nos cinemas aqui no Brasil, então eu venho no vídeo de hoje contar um pouquinho pra vocês sobre quem é esse personagem nos quadrinhos, por que ele se chamava na verdade Capitão Marvel, sua mudança de nome, sua mudança de companhia e as mudanças feitas pra evitar, well, violação de direitos autorais. Shazam na verdade foi conhecido primeiro como Capitão Marvel, ele foi criado em 1939 pelo escritor Bill Parker e pelo artista C.C. Beck e apareceu pela primeira vez em Whist Comics nº 2 em fevereiro de 1940 e ele foi publicado pela Fawcett Comics. E Capitão Marvel é o alter ego de Billy Batson, um menino que ao falar a palavra mágica Shazam se transformava nesse grande super-herói. Poderoso, capaz de voar, super-força, velocidade, enfim, a gente vai entrar nos poderes dele daqui a pouco. E aí, esse super-herói, ele vendeu muito, mas muito quadrinhos. Ele na época dos anos 40, ele vendeu mais quadrinhos que o próprio Super-Homem da DC Comics. E os quadrinhos Captain Marvel Adventures, em 1944, chegou a vender mais de 14 milhões de cópias. E não só naquela época, mas até hoje muita gente faz uma comparação entre os poderes do Super-Homem e do Shazam. Um homem alto, forte, capaz de voar, muito rápido. Então, as comparações entre o Super-Homem e o Capitão Marvel e o Shazam existem. Então, a DC Comics olhou os quadrinhos da Fawcett Comics e falou Hum, 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 isso aí tá parecendo cópia. E se é uma cópia, não pode existir. Você não pode ter um personagem igual o meu, que ainda por cima faz mais sucesso do que o meu. Hum, hum. A DC Comics entrou na justiça e conseguiu que, basicamente, a Fawcett Comics não publicasse mais nenhuma história relacionada ao mundo do Capitão Marvel. E aí, em 1953, a Fawcett Comics parou de publicar as histórias envolvendo o Capitão Marvel e a sua família Marvel. E aí, duas décadas depois, em 1972, a Fawcett Comics vendeu os direitos autorais do personagem Shazam, já que eles não podiam fazer muito mais com ele. Só que daí, quem tinha um problema de violação de direitos autorais, de patente, de marca registrada, era a DC Comics, porque a Fawcett chamava o personagem deles de Capitão Marvel. Só que, se você assistiu o meu vídeo sobre Capitão Marvel, e se não assistiu, link no card, link na descrição, o Capitão Marvel de lá, que era o Marvel, já existia, tinha o título Capitão Marvel, a gente já tinha Miss Marvel, ou seja, já tinha muito Marvel com a Marvel. Então, a DC Comics resolveu não chamar mais os quadrinhos do Capitão Marvel de Capitão Marvel, mas os quadrinhos de Shazam, já que essa era a palavra mágica que fazia o Billy Batson se transformar de apenas um menino para um super-herói. Mas vai ser lá mais pra frente, apenas em 2011, que eles vão completamente abandonar o nome Capitão Marvel e deixar o Shazam como Shazam. E Shazam é uma crônica que é de onde vêm os poderes de sete anciões imortais. S de Salomão, H de Hércules, A de Atlas, Z de Zeus, o outro A de Aquiles e o M de Mercúrio. Então, é da onde vem a força, a coragem, a resistência, habilidades psicológicas e mentais, não é só tudo físico. E bem, no começo, quando ainda pertencia a Foster Comics, e também se chamava Capitão Marvel, a história do Shazam era a seguinte. Billy Batson era um menino de rua, de 12, e depois eles acabaram alterando pra 14 anos, que morava em Nova York, e ele morava na rua e ele acabava dormindo no metrô. E um dia o Billy Batson tá lá e se aproxima um senhor, um velho, que a gente sabe que é o wizard, o mago, o responsável pelos poderes do Shazam. Ele se aproxima do Billy Batson e fala Bora entrar nesse trem muito louco, colorido aqui, que vai nos levar pra um outro lugar. Aí eles entram no trem e entram numa sala que tem um trono, um lugar todo misterioso. E é nesse lugar que esse mago, ele conta que ele é o Capitão Marvel, ele tem esses poderes, e ele vem defendendo um crime, lutando contra as forças do mal há 3 mil anos, mas que ele tá meio velho, tá meio cansado, ele precisa de um sucessor. E que ele tinha escolhido o Billy Batson por causa da sua história do seu passado, que é triste, você tá perguntando como é que o menino foi parar na rua? Bem, os pais dele morreram, e o tio dele falou RÁ! Vou ficar com a sua herança, e jogou o menino na rua. E aí esse mago fala pra ele, diga a palavra mágica, e ele fala Shazam, e aí ele tem pra ele os poderes, ele se transforma no Shazam, no Capitão Marvel, né? E o seu primeiro, sua primeira grande batalha contra alguém do mal, é o Dr. Silvana, que acaba se tornando ali o seu arco inimigo, né? E apesar do Billy Batson, como um Shazam, como o Capitão Marvel, lutar sozinho, de vez em quando ele distribuía os seus poderes com outras crianças, mais de conta, ele era um órfão, e aí essas outras pessoas tinham pedaços dos poderes dele, tinham partes dos poderes dele, e eles lutavam juntos. Essa era, na época, a família Marvel, porque ele chamava Capitão Marvel, quando passou pra DC Comics, ele acabou se tornando Shazam, então era a família Shazam. E aí vem, que eu considero pra vários personagens uma grande fase, pro Aquaman, pro Lanterna Verde e pro Shazam, são os novos 52. Em 2011, DC Comics falou, vamos relançar nossos personagens, todos eles, vamos criar novas histórias, vamos dar uma repaginada, e eles criaram os novos 52. E nessa história, tudo começa com o Flashpoint, que é uma história envolvendo o Flash, onde ele resolve, vou dar uma voltada no tempo aqui e salvar minha mãe. E aí, fazendo isso, ele acaba causando o universo inteiro, né, da DC Comics. E aí, partindo desse novo universo, dessas novas histórias, é quando a gente tem uma nova história de origem pro Shazam, e é a partir daí que ele não é mais chamado, não mais, de Capitão Marvel, e oficialmente como Shazam. E a ideia de trazer esse personagem de volta, assim como o Renovan, o Aquaman, foi do Jeff Jones, que ele é o diretor criativo da DC Comics, tanto pros quadrinhos, hoje em dia ele já passou a tentar meio que tomar conta do universo cinematográfico também, mas de trazer esses personagens mais esquecidos, esses personagens que talvez tiveram indas e vindas, de dar uma nova cara pra esses personagens, é o Jeff Jones, e aqui pro Shazam, eles alteraram alguns detalhes da sua história de origem. Então, dessa vez, agora, ele é um menino de 15 anos, órfão, que tá mudando de lar em lar, adotivo, e ele é rebelde, ele é temperamental, ele não consegue ficar muito tempo numa casa, até que ele vai parar na casa onde ele está, e aí o mago e o seu conselho estão lá de boas, quando de repente o doutor Sivana, sim, ele mesmo que é o arco inimigo do Shazam, desde a sua criação, nos anos 40, ele resolve que ele vai ressuscitar um cara chamado Adão Negro, e, enfim, isso é detalhe pra outro vídeo, porque explorar toda a mitologia do Shazam e seus heróis e coisas vai ficar cada vez mais complicado, e a gente não quer fazer um vídeo gigantesco, ele resolve liberar o Adão Negro, e aí o conselho fala assim, precisamos dar um jeito, né, não podemos só esse cara liberar o Adão Negro, então o que eles fazem? Precisamos de alguém para derrotar o doutor Sivana, para derrotar o Adão Negro. Então, esse mesmo mago da história, ele fica esse wizard, esse ser, esse senhor, que era o Shazam, ele fala, preciso achar alguém, então ele procura, 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 e até que um dia ele encontra o Billy Batsy e fala assim, hum, é este menino de 15 anos que eu vou passar os meus poderes. E aí vai rolar umas semelhanças com, olha, um ambiente sagrado, de levar esse menino para esse lugar, e ele passar as palavras mágicas, o menino vai virar e falar Shazam, e aí ele se torna o super-herói. E o mago fala para ele que é porque ele tem um coração puro, que ele é capaz de receber esses poderes. Eu admito que eu conhecia pouco sobre a história do Shazam, para mim ele era só um cara igual ao super-homem, e aí eu fui descobrindo cada vez mais, quando começaram a falar sobre o filme do Shazam, lá atrás, Shazam era uma coisa bem pequenininha, bem esquecida, e aos poucos fui tomando forma, fui vendo destaque, e depois de ver o primeiro trailer, eu já fiquei empolgada, porque ele traz uma leveza, ele traz um lado diferente, porque quando ele está na forma do Shazam, ele é interpretado pelo Zachary Levi, então é um homem, realmente é um homem, é um homem forte, ele está nesse uniforme, então tudo isso, só que não se esqueça que é uma criança, é um adolescente de 15 anos ali dentro, então literalmente você ganhou essa força, você ganhou esses poderes, só que você é uma criança, você é um adolescente, não significa necessariamente que você vai ser sério, e vai lutar contra o crime, então eu gosto que o trailer mostra esse lado de brincadeira, esse lado de origem do personagem, dele entender os poderes, ele entender o que ele é capaz, e mesmo ao mesmo tempo ter uma inocência, uma leveza da criança por trás, daquele super herói, então eu acho que isso vai ser muito legal, eu estou muito empolgada, estou louca para ver esse filme, eu estou aqui mega empolgadíssima com esse filme, espero que seja, que traga um futuro brilhante para DC Comics, que eles consigam fazer mais filmes, e sem se preocupar com ligações, sem, por enquanto, sem se preocupar em ligar todo esse universo, apenas se divertir com cada filme, e é isso, eu estou muito empolgada, fazia tempo que eu não me empolgava, e eu lembro quando eu saia do trailer, eu fiquei mais empolgada com o trailer de Shazam, do que eu tinha ficado com Aquaman, e olha que eu gostei bastante do Aquaman, e com isso eu encerro o vídeo de hoje, mas não se esqueça de clicar e se inscrever aqui embaixo, semana que vem tem vídeo sobre Game of Thrones, porque vai ser a oitava temporada, daqui duas semanas tem vídeo sobre Vingadores Ultimato, saiu tanta coisa, eu tenho tantas teorias, enfim, abril é um mês que vai acontecer 200 mil coisas, então clica se inscrever aqui embaixo, e clica no sininho ali embaixo, do ladinho de se inscrever, que daí você vai ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo, você não vai perder, toda sexta-feira, 8 horas da noite, então deixa um joinha aqui também para ajudar o canal, e deixa aqui nos comentários se você sabia sobre a história do Shazam, se você está empolgado para ver o filme, e que outros vídeos que eu posso fazer aqui no canal, deixe dicas aqui embaixo, e a gente se vê semana que vem, com Game of Thrones.